Um caso que chamou bastante a atenção das autoridades policiais em uma ocorrência na noite desta quinta-feira aqui na cidade de Várzea Grande. Em um supermercado, uma mulher fazia compras com seu marido. Quando, de repente, ela começou a passar mal e o esposo dela perguntou o que estava acontecendo, ela, muito nervosa, apontou para um homem que também estava comprando neste supermercado, dizendo que ele, no ano de 2020, teria a estuprado, quando ela teria apenas 14 anos de idade. Segundo relatos desta mulher, este homem a convidou para sua residência para cuidar das duas crianças dele. Quando ela desceu do ônibus no bairro Primavera, este homem colocou um canivete em seu pescoço e a levou no mato, ali ao lado do cemitério. Este homem praticou atos sexuais com esta menor, que tinha na época apenas 14 anos de idade. Segundo informações dela também, teria visto este homem, uma vez que ela trabalhava de caixa, mas não teve coragem de reagir e nem de chamar a polícia. Na noite desta quinta-feira, ela teve coragem, chamou a polícia, juntamente com seu esposo. A polícia militar foi até o local, convidou este suspeito para sair fora do supermercado e deu voz de prisão. O esposo desta vítima é também aqui no SISC Parque do Lago e nós vamos conversar com ele a partir de agora para saber detalhes dessa situação, detalhes deste suposto crime que aconteceu com a sua esposa. Ela nunca se abriu comigo sobre essas coisas, porque é uma coisa que dói, é uma coisa que machuca. Então, a gente nunca tocou nesse assunto. Aí, quando foi hoje, ela reconheceu o cara e na época tem retrato falar dele, fez exame, fez tudo, né? Fez tudo com a polícia, fez corpo de delito, fez tudo, está tudo aí arquivado. Então, aí hoje ela reconheceu ele e entrou em planta de churro, começou a passar mal, desmaiar no mercado e tivemos que tomar as providências, né? Acionar uma polícia e agora nós estamos aqui, né? É justiça, né? Porque isso é uma coisa que você faz com ninguém, né, cara? Agora o caso vai seguir sendo investigado pela Polícia Judiciária Civil. Não se sabe se ele vai ficar detido ainda aqui, se amanhã as autoridades policiais vão aí fazer um pedido de prisão para o juiz. E nós estamos acompanhando esta situação que ganhou uma repercussão hoje aqui na cidade de Varza Grande. Com a imagem de Carlos Augusto, apoio técnico, Valder Migmarães, Serginho Lapada, para o SBT Comunidade.